Mas olha só pra isso. Pode-se saber por que você tá tão contente? Por nada, eu só acordei de bom humor. Seria muito bom que você acordasse assim todos os dias, não é? Esse bom humor tem nome? Não. Faz tanto tempo que você não me conta mais nada, não é? É verdade, madrinha. Eu só tô de bom humor. Tô feliz, é isso. A senhora quer alguma coisa, dona Tereza? Quero sim. Isso. Deus do céu! É pra você aprender a ficar longe do meu filho. Clara, por favor! Isso. É pra você me respeitar. Pra entender que você não vai dizer que eu posso ou não fazer. Você vai pagar muito caro por isso. Não pode ser mais caro do que eu tenho pago todos esses anos. Com você fazendo o possível pra acabar com a minha reputação. Isso você fez sozinha. E quanto ao meu filho, eu não quero que você fique se fazendo de santinha pra ele, não viu? Por favor, parem por aqui. Eu não preciso me fazer de santinha pra ninguém, não. E se você se incomoda tanto que eu e o Paulo nos vejamos, proíba ele de me ver. Se você não sabe, foi ele que me procurou. Eu não corri atrás de ninguém. Olha aqui, ó, menina. Eu te conheço muito bem. Você é igualzinha a sua mãe. Tá tentando seduzir meu filho igual a sua mãe seduziu o meu marido. Limpe a sua boca pra falar da minha mãe. Ou eu não respondo por mim. Clara, não deixa essa mulher provocar você. Pode me chamar do que quiser. Mas não se atreva a falar da minha mãe. Você e sua mãe são farinha do mesmo saco. Dona Tereza, eu acho que já está na hora da senhora ir embora. Presta bem atenção, menina. Meu filho não é. E nunca será homem pra você. O meu anjo não fica assim.